Sagrado, porque 272 pessoas infelizmente tiveram que ser arrancadas de entre nós para que a gente pudesse crescer na consciência de que já passou da hora da gente mudar a relação nossa de ser humano com a natureza e com o meio ambiente. Hoje, conforme nos pede o Papa Francisco, a Conferência Nacional dos Biscos do Brasil e a Arquidiocese de Belo Horizonte e seu projeto pastoral proclamar a palavra. Porque nós estamos nesse solo sagrado, eu queria acolher a todos vocês, eu como bispo desta região, o Episcopal Nossa Senhora do Rosário, cuja sede é Brumadinho. Acolher a todos vocês, sem distinção, moradores da comunidade, vocês que vieram das comunidades locais, de outros municípios, de Minas ou fora de Minas. Que a gente pudesse sentir o amor de Deus, que revoluciona o nosso coração para nos convertermos ao Evangelho de Jesus como São Paulo fez. Não se incomodem com quem persegue, porque Paulo era perseguidor, a festa dele que nós celebramos hoje. Ele matava cristãos e depois se tornou o maior missionário e místico da nossa igreja católica e do cristianismo de todos os tempos. Um homem que matava em nome de Deus e que depois em nome de Jesus, o Deus da vida, da encarnação, passou a ser aquele grande missionário cuja festa nós celebramos no dia de hoje, 25 de janeiro. Por isso, para iniciar essa caminhada, escutar os nossos irmãos de tantas comunidades, estou vendo aqui os indígenas, quilombolas, moradores de nossas comunidades agrícolas, da zona rural, da cidade, tantos lugares que vieram. Que a gente pudesse colocar a mão para o céu e fazer um minuto de silêncio em memória das 272 pessoas que nos trouxeram aqui hoje. Elas não estão falando, mas estão sim, porque elas falam em nós. A única, talvez, entidade que não quer continuar escutando o grito de quem morreu foi quem matou. Essa que é calar, mas nós estamos aqui como um grito profético na sensibilidade de uma igreja que anuncia, denuncia, ampara, chora, abraça, sem distinção. Erguendo as nossas mãos para os céus, um minuto de silêncio em memória. Erguendo as nossas mãos para os céus, um minuto de silêncio em memória.